Depois de muitas temporadas com o cos mais alto, os estilistas resolveram resgatar uma moda que conquistou as brasileiras nos anos 90, a cintura baixa. Inspirada no paz e amor dos anos 70, a calça de cintura baixa fica linda com tops franjados. Você pode compor a calça com o maiô usado como bode, outra tendência de moda que, além de tudo, é super fresquinha. Invista em modelos de alfaiataria se quiser usar a calça no trabalho. A cintura baixa pode ser elegante sim. Se quiser emendar em um programa noturno, aposte em uma parte de cima com brilho. Dê uma olhada no seu armário. Quem sabe você não ache uma calça de cintura baixa por lá. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma